Ooooo! I'm L-U-O 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 Hey, my man Hey, my man Do it for Joanna Your lovely wife Do it for your baby Meu rei, me abençoe pra que eu guerrei Sou tua ferramenta de guerra General me lidera Sua vontade impere Meu rei, minha confiança coloquei Nada temerei Eu represento minha terra Minha equipe, minha família Minha mãe, meu pai, minha irmã Meus tios, avós, amigos do Brasil Vitória Deus, por favor, me dê vitória Que eu lhe renderei toda a glória Então saberão quem é o Deus da Vipitim Todos os meus inimigos caem ao touch de mim O poder de Jeová pode crescer, enfim No octógono, a poucos metros de mim Jesus me entregue sua mão Serei seu gladiador na cúpula do trovão Dois centros, sai Meu forte de pé O oponente cai Bum, 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 bum Bidi, bye, bye, bye Graças ao pai, graças ao pai Que livrou minha alma da morte Todo louvor ao grande forte Eu já, ai Nesse momento só o que importa no mundo É dedicar a vitória Aquele que é mais que tudo Invoca agora o espírito do senhor da guerra Unge-me, unge-me, unge-me Pois pisarei na cabeça da fera O leão está a me espera Vou entrar na arena, levantar o troféu E eu pego o céu Aceita minha oferenda Adeus, desai Volta pra dormir Volta pra dormir Que faz o signo tremer Que faz os gringos tremer Quem entra na arena e não se cansa Vitor, viver, bebedim Que faz os gringos tremer Quem entra na arena e não se dança Vitor, viver, bebedim Eu represento minha mãe, meu pai, meu irmão, meus tios, avós, amigos do Brasil Vitória, Deus por favor me dê a vitória E eu lhe renderei toda glória Então saberão quem é o Deus da Vivitim Eu represento minha mãe, meu pai, meu irmão, meus tios, avós, amigos do Brasil Vitória, Deus por favor me dê a vitória E eu lhe renderei toda glória Então saberão quem é o Deus da Vivitim Jesus Christ the King Jesus Christ the King Jesus Christ the King Jesus Christ the King Who's number one? This is number one Who's number one? My Christ number one Who's number one? My sweet Jesus Who's number one? My sweet Jesus Christ Give it up, give it up, give it up, give it up for my man Give it up, give it up, give it up for my man Eu sei lá no support, isso se chama tem ou não se chama Só de sua penteira, só guerreira ou de primeira mão Senteira do tipo, batadeira ou uma guerreira Sem brincadeira se arrojar o inimigo espeneia Faixa a guarda cortado com o pé na orelha, não bombeia Pois o senhor é por ti, pois o senhor é por mim A batória só termina no fim, a vitória vai sorrir pra mim Eu que é guerreira entra na arena e não se cansar Jesus é nova, homem, uma forte, aliança pra vencer, conquistar, restaurar o orgulho Jesus é a luz e nos conduz pro triunfo Sem dor, sem pranto, seja a morada do Espírito Santo Como Pedro, apóstolo que pestando, só com uma faixa e um fimano de pano Guerreiro honorável, tigoro cano, vai Luciano, levante a cabeça Dizia meus, aceita, caixa e taqueda Na moral, na humilde, sem meter mais, amigo, hoje e amanhã, desse oceano O medo tem que ser vencido e superado O muro é um tatame frio e dissonado, nele só pense que entendeu o salto lá